Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de um chaveiro do Pac-Man, mas não é do Pac-Man qualquer. Ah, então vai te catar. É do Pixels. O que que é Pixels? Essa aqui é do Cinemark. E o que que é Cinemark? Ele é um chaveiro, a parte do chaveiro é diferente. Claro que ele é um chaveiro, né? Ele é bem macio. Claro que é macio, né? Ele tem esses olhinhos pretos, dá pra fazer isso. E daí? E isso também. Cala a boca. Se você tem gostado, clica em gostei e se inscreve no meu canal. E desculpa por ter botado aquele vídeo privado do Trash Wheels, tá?